e salve salve minha rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no canal aí você que é novo no canal já se inscreve já deixa aquele laicão certo rapaziada que hoje é aquele dia de alegria para nós mano hoje nós tá indo lá na ronda certo vamos fazer vamos fazer não né vamos buscar nossa nova conquista e rapaziada a nova motoca do canal certo espero que vocês gostem aí fortalece nós rapaziada você já deve estar até estranhando aí o twistão com esse retrovisor nela original stunt race eu já tirei rapaziada tirei aqui o suportinho do celular depois eu vou filmar ela vou parar perto da ronda lá vou filmar para vocês verem deixei ela original rapaziada só não conseguir tirar o cavalete central também nem tem necessidade rapaziada que a moto nova não vai usar cavalete central nem tem como eu pôr então não tem necessidade de tirar né o próximo do ano do twistão aí seja muito feliz manualzinho já tô levando chave reserva e é isso né rapaziada muito tempo gente tá procurando essa conquista aí rapaziada correndo atrás trabalhando bastante quem conhece nós sabe trabalhando até 10 11 meia-noite marcha minha rapaziada sonho é sonho não tem preço mano e corre atrás do seu certo todo mundo pode conquistar mano é só seguir em frente manter a fé em deus que tudo dá tá certo rapaziada vamos tranquilão já vamos lá fazer a papelada e esse twistão aqui vou falar para vocês hein rapaziada que motão mano cê é louco o twistão é bala demais mano não tem o que falar dessa moto rapaziada rapaziada e motinho para o dia a dia para fazer os corre mano cê é louco e motinha delícia rapaziada e motinha delícia vou só tirar o alarme dela para pôr na outra esse alarme é novo o pneu usada zero acabei de fazer a terceira revisão dela rapaziada quem for comprar motoca vai tá mano cê é louco moto zero pneuzinho dois pneus zero olhos filtro tudo zeradinho mano meus bagulho eu gosto de cuidar rapaziada que nós é meio doidão andar uns cinco minutos nós já quer meter marcha pra praia então as paradas tem que tá como tudo filézinho né mano tudo em dia né poder viajar de boa vamos que vamos ver se eu tô fazendo um macho nossos últimos momentos com o twistão rapaziada nossos últimos rolêzinho último né vamos deixar na ronda lá golden motos de pinda rapaziada já adora como é que tá o twistão mano vai tirar o cap aí rapaziada ó o twistão já depenamos já tiramos o stunt race certinho ó tiramos todos os acessórios retrovisor retrovisor dela tá originalzinho ó lâmpada do que era led eu coloquei a original analógica aí ó é isso aí rapaziada vambora a ronda tá ali na frente ó já vamos lá entregar o foguetão e e pegar a outra aí sim rapaziada chegamos na golden motos em pinda ver se não acha nosso foguetão vai acompanhando aí rapaziada linda amor mostra pro pessoal do canal vai que tá filmando aí rapaziada ó fizemos buscar hoje nosso sonho ó desde quando amor? segunda-feira? desde segunda-feira segunda-feira tá aí rapaziada ó é mais de um ano que a gente tá sonhando com ela essa é a nossa nova moto do canal aí mano já vai acompanhando aí já deixa seus comentários escreve que seja cara da moto 2024 rapaziada ok car TWO gente dessa flecha dico dico Eu não vou deixar isso, por que eu me desculpe isso? Minha mente é reclável, pensamentos estão se sentindo endless Sendo-se, eu estou respirando, ansiedade é infectada Eu me sinto tão defenseless, desculpado e desculpado Eu odeio ser open, eu odeio ser broken Eu me sinto como uma notion, filled up com emoção Anger é uma potência, rub it on like lotion Eu posso sentir-se soar, re-opener, os céus estão awoken Eu não posso continuar até que eu deixe ir I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost Aí, rapaziada Conseguimos, rapaziada, aí, ó Com o que estamos, mano? Você é louco? É, Tupi Seis centão na área agora, hein? Segura a nós, pai Rapaziada Aí, ó Ó que nós já está aí, já, ó A patroa lá Já pegamos o foguetão, rapaziada Você é louco, mano Olha isso Sente o drama, rapaziada Você é louco, mano Que foguete, hein? E ó o mais da hora aqui, mano Quatro cilindros, pai Você é louco Rapaziada, que alegria, mano Já vou gravar pra vocês o primeiro motovlog, certo? Já vai se inscrevendo no canal aí, mano Que agora é só mais, filho Conteúdo agora é só 600 na área Tamo junto Ó lá a patroa lá, ó Patroa, sogrinha Vem acompanhar essa conquista com nós, mano Você é louco E aí, amor? O que você achou? Estou muito feliz, amor Achei maravilhosa O que você achou, mãe? Nossa, muito linda Você merece Você merece tudo de bom Gostou do barulhão? Nossa, bum, 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 bum Ainda vai dar um rolê, né? Vai ter vídeo no canal, rapaziada Com cada uma, mano Nós dando aquela esticada Vambora Vai acompanhar, né, rapaziada? Agora eu vou gravar o motovlog pra vocês, mano Tamo junto Manda aquele churrasco na faixa Que você vai bancar Bora, bora, filho Esquece Vambora Vambora, rapaziada Vamos começar aí nosso primeiro motovlog Sessentão, certo? Aonde nós já vai, rapaziada No primeiro motovlog, mano Se você tem seiscentos Você já sabe Nós vai abastecer, rapaziada A bichinha já tá no curvo, mano Não tem mais nada aí Vambora, então Metei marcha Lá no posto Tem um posto mais próximo aqui, rapaziada Como é que vai ficar aí pra vocês aí Aí, ó Pegar certinho o painel Vambora Lembrando que a moto já tá, rapaziada Na temperatura certa, mano No painelzinho, ó Tá quente Passar lá no posto Abastecer O alarme tá no bolso Vambora A patroa tá junto Deixa eu apertar aqui, meu Jaquetão ganhei, hein, rapaziada Ó Dá a ronda, mano Um prêmio aí Um bônus da moto E é isso, né, mano Vambora Vambora, rapaziada Pegar as manhas ainda, né, mano Moto nova, então E aqui nós tá falando de Seiscentos, né, rapaziada São seiscentos a cilindrada, né, mano A ciclista é mesmo da twist pra mim, rapaziada Não tá diferente, não Pegar onde é a seta aqui Pegar as manhas Lógico que, ó Você dá a mão, o bagulho vai, rapaziada Essa é a diferença da Da seiscentos pra duzentos e cinquenta, né, mano Motinha delícia, rapaziada A pilotagem dela também não é ruim A ciclista é boa E ela é vinha, mano Por seiscentos Pelo estilo dela ser café race, né Ela é vinha, mano A moto é na mão, rapaziada, ó Não é um bagulho tipo Como é que eu vou falar pra vocês Não é aquela moto pesadona Pro trânsito, mano Vai ser da hora Moto gostosinha de andar De boa O bagulho tem potência, hein, rapaziada Motinha delícia Delícia, mano A Honda acertou, rapaziada O farolzinho dela que É meio estranho, rapaziada É o estilo, né, mano Café race Mas eu curti, mano Curti, curti demais Motinha top, mano Não tem o que falar, rapaziada Aí, aí, ó Esqueci, mano Quatro km agora, rapaziada Zero, filho Zero Esquece Graças a Deus, rapaziada Vou falar pra vocês nesse vídeo, mano Nunca desista do seu sonho No começo a gente sofreu, rapaziada Sofreu, mano Altas Nossa, cê é louco, mano E agora aqui, ó Sem placa E olha o BO já ali, mano Já os homens Né, tá como? Sem placa, filho Cê é louco Cês sentão na área, rapaziada Cê é louco Tua estão era Rapaziada, o tua estão era top, mano Vou falar pra vocês Tua estão pro dia a dia Pra vocês fazerem o rolê Mas quem gosta de moto Gosta, mano A mediezinha 22km por litro Vai andar como? De sexta a março Cês tão ligado, né? De sextinha, ó Porque o bagulho é louco, rapaziada Já vou filmar pra vocês Nesse motovlog, mano Quanto vai ficar Pra encher o tanque dela já Já vou logo encher, mano Já vai pegar as manhas já Vou logo encher Pra gente já ver quanto que vai dar Vou parar no Shell ali Tem um posto Shell aqui O bagulho é louco Nossa, que delícia, rapaziada Mano Que delícia Tô me... Como é que fala? Tô me envolando aqui ainda Pro bagulho do pisca Da seta Que é diferente da Twister, né, mano? Ó o outro Twister sempre ficava meio assim, né? Mas vambora, rapaziada Motinha é delícia, mano Delícia, delícia Não tem que falar, rapaziada Ficar 18 só na temperatura Que eu não sei como é que é, né? Vê se ela é boa pro corredor O bagulho é doido, rapaziada Valeu, irmão O negócio é doido, rapaziada Você é louco? A moto dá um pulo, mano Top, rapaziada Que moto delícia, mano Só tem que pegar as manhas Do negócio da temperatura dela Já vou pôr a gasolina lá, mano Que vocês estão ligados, né? Vê se eu tiver uma podiozinha Alguma coisa assim Eu vou colocar Moto é macia Delícia Tem que andar agora Pra pegar as manhas ciclistas E o trânsito, mano Nossa, que delícia, rapaziada Eu andei numa Honda, mano Você é louco? A Honda é mais pesadona, mano Top, né, rapaziada? Vocês estão ligados Que o Honda é sonho de todo mundo, né, mano? Mas aqui eu vou falar pra vocês, viu? Não deixa pra trás, não, viu? Não deixa pra trás, rapaziada A Honda é uma delícia, mano Mas essa aqui também, olha Olha o posto Shell ali, ó Eu vou parar no posto Pra encher o tanque Temperatura não sei se é normal, rapaziada Tá com um, dois, três, quatro Tracinho, mano Vamos começar a prender agora As mães da moto, né? Vamos pegar aqui, ó Já paro no postinho Vamos abastecer Vamos achar o lugarzinho pra encher o tanque Atrás do motoco aqui, ó Botar uma V-Power Você é louco, hein, rapaziada? O que vocês acham, mano? Olha o bagulho, mano Zero, filho Você é louco? Top do momento, hein? Ficar de zoio em tudo Ó, a frente, rapaziada Vamos ver quanto que vai dar agora De Kombuca, né? Pra encher Encher o tancão E é isso, né? Encher o tanque Vamos ver aqui agora Quanto vai ficar E é marcha Máquina Vai dar uns... Aí Ah, não é possível que deu só isso 72 reais É JG John Beleza, nós segue lá Se inscreve lá, hein Aí, rapaziada 72,90 11 litros, mano Ela já tinha um pouquinho, né? Vambora Vambora pra casa agora Descansar Passar essa adrenalina aí De moto nova E marcha, né, rapaziada? Vambora Por aqui Acho que o trânsito é menor Tancão tá full Rapaziada A embreagem dela é uma delícia, mano Maciazinha Top demais, mano Embreagem macia Nossa, mano Que felicidade, rapaziada Pode comprar, mano Se você quiser comprar um foguetão Pode comprar aqui Ali, irmão Pode comprar aqui Essa aqui é a brava, mano Aí, rapaziada Vambora, mano Graças a Deus E o somzinho dos quatro cilindros, rapaziada Você é louco, mano Ó Vai fazer o som com a boca, filho Agora é nóis que faz aqui, ó Vamos ver se vai ser o primeiro enquadro, rapaziada Os homens já tá ali, ó Como? E agora mais ligadão, hein, rapaziada Retrovisor sempre, mano Graças a Deus, né? Fez o segurinho Mas mesmo assim, né, mano? Nosso foguetão Nossa conquista Graças a Deus, mano 7km, hein? Top Primeira revisão com mil quilômetros Já vou mostrar pra vocês quando der, mano Fazer aquele videozão pra mostrar pra vocês Quanto ficou E é macho, né? Botar a plaquinha pra não dar B.O. Vambora Ó, aí, ó Tá aquela plaquinha pra ficar no esquema Marcha sempre baixa, rapaziada Se você quiser meter a marcha, filho E tá tendo os homens, hein? Ó, rapaziada Eu acho que vai dar enquadro nesse rolê, mano Será que não é passo? Ó, eu acho que vai dar enquadro nesse rolê, hein? Sem placa Sem placa Curtindo que os homens estão ali atrás Senão a gente vai chamar atenção Rapaziada, que sonho, mano Que sonho que a gente tá vivendo hoje, rapaziada Ó O bagulho é doido, mano Cê é louco Que sonho, que sonho, mano Que conquista da hora Não vejo a hora de ir pra praia com ela, mano Descer a serra Subir na serra Motinha delícia, mano Que delícia de moto E a ciclística, mano Nossa, não dá pra falar pra vocês, mano É muito delícia É muito, muito, muito Moto maleável Macia, mano Macia de andar Moto levinha Cê é louco Já se prepara, rapaziada Que o que mais vai ter, acho, agora no canal É vídeo de enquadro Cês tão ligado, né? Não Vambora E o barulho dos quatro cilindros, hein, rapaziada? Que delícia, mano Quatro cilindrão Marcha Marcha Nós nem precisamos passar devagar no radar Que nem tá sem placa, mas Vamos respeitar a lei de trânsito, né, rapaziada? Vamos pilotar consciente Nossa conquista Vamos com calma Graças a Deus E cês vê, mano Setenta conto Pra encher o tanque Cê é louco Eu jurava que eu ia gastar Uns cento e vinte Cento e cinquenta Pau pra encher o tanque Setentinho, mano Que delícia Eu gastava isso aí Praticamente na Twista A Twista dava, acho que Sessenta conto Quando tava bem na reserva mesmo Cinquenta e nove Quase sessenta Pra setenta conto Que diferença que vai dar Diferência que essa aqui Gasta mais, né, olha lá Quinze caindo por litro, filho Toma, mano Mas que a bicha é uma delícia de andar É, né E é confortável, hein, mano Já vamos tirando a serinha do pneu Pegando as manhas A mercedona Brava demais, mano Nosso canal agora, rapaziada Vambora, mano Vamos bombar esse canal aí, rapaziada Próximo passo agora Não é colocar um sliderzinho nela, né, rapaziada Vambora Colocar um slider Colocar os bagulhos Fazer nossa propaganda No nosso canal aí, mano Já tá jeitão, hein Se inscreve, meus parceiros Esquece, ó Agora não é Itacom Deus é bom demais, rapaziada Cê é louco, mano Deus é muito bom, filho Nunca perca a sua fé, rapaziada Nunca, mano Independente dos tropeços que você tomar na vida Nunca perca a sua fé, mano Aqui, ó Sou prova disso, mano Cê é louco Já também vários tropeços, rapaziada Vários, mano Vários pra chegar nisso aqui, ó Mas nunca desisti, mano Nunca perdi minha fé Sempre acreditei, mano Fica meio abalado na hora Mas a fé nossa tem que ser maior, mano Tem que prevalecer Deus sabe o melhor pra gente E quem diria, mano Eu nunca sonhei, rapaziada Em... Cê é louco Consegui comprar uma moto dessa aqui, ó Almejei sempre, né, mano Mas imaginar assim que Aí cê é louco, rapaziada Que eu estaria saindo com a moto zero, mano Do ano 600 cilindradas do ano Cê é louco Eu tenho a agradecer a Deus, mano Mantenha a sua fé Não passa a perna em ninguém, rapaziada Sempre seja justo, honesto Cê pode tá achando que cê tá ganhando Mas cê não tá, não, mano Deus lá em cima tá vendo E ele te recompensa, mano Quando cê faz as coisas certinhas Cê é louco E é isso, rapaziada Deixando o videozão por aqui, mano Não vai ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal aí E é só mágica Agora é só os conteúdão top Vambora